E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com o Fortnite Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a localização do novo personagem número 20, beleza pessoal? Mas sumiu o personagem número 6, o personagem número 6 sumiu e a gente vai recuperar ele aqui Que acabou sumindo aqui o personagem número 6, que é o Terroca, o Fundação E aqui temos o Doutor Estranho, beleza? Mas antes de mais nada, não se esquece, já se eu gostei, se você ainda não é inscrito Já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite, beleza? Vamos lá então, recuperar o Terroca e vamos aqui achar um novo personagem aqui, número 20, o Doutor Estranho, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, primeiramente a gente vai vir aqui pra gente pegar o Terroca Eita, o Terroca aqui novamente, aqui ó, aqui está o Fundação aqui, vamos conversar com ele aqui E vamos ver se ele voltou aqui, ó, na nossa coleção Eita, coleções aqui, e voltou o Terroca aqui novamente Fundação aqui voltou novamente, ele está aqui, ele está aqui no Santuário, bem fácil Já mostrei no primeiro vídeo aí, onde está, onde eu mostro toda a localização de todos os personagens, beleza? Ele está aqui no Santuário, ele está sempre aqui, andando aqui, ó Beleza aqui, ó, fundação aqui Agora sim a gente vai para o próximo personagem, número 20 O Doutor Estranho, vamos lá, vamos lá pessoal, agora a gente vai encontrar aqui o Doutor Estranho Nossa, está cheio de gente aqui, cara, meu Deus do céu O Doutor Estranho está aqui no Clarim, beleza pessoal? Vamos encontrar ele aqui, ó, ele está sempre aqui no Clarim, aqui o Doutor Estranho, aqui ó Show de bola, você vem aqui, conversa com ele aqui, ó E a gente já liberou ele aqui, ó, Doutor Estranho, aí ó, show de bola, beleza pessoal? De coração, eu espero que eu tenha te ajudado com essa dica aí Espero que eu tenha contribuído aí para você encontrar todos os personagens aí do Fortnite Beleza? Se eu te ajudei, se você gostou, deixa seu gostei Deixa seu comentário aqui, que ele é muito importante para mim E obrigado a todos que assistiram até aqui, valeu pessoal? Lembrando que ele está aqui no Clarim, tá pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, ó, está aqui no Clarim Beleza pessoal? Obrigado a todos